Seja bem-vindo! Antes de começar, gostaria de pedir o seu like. Por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Daniel do BBB20 finge desmaio na prova do líder e Boninho comenta O modo em que Daniel saiu da prova de resistência do líder está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Como o primeiro eliminado da prova, ele já está no paredão, mas ainda tem a chance de escapar da Berlinda na disputa do bate-volta. Além disso, a maneira como Daniel deixou a prova tem chamado a atenção dos internautas. É que as pessoas vêm dizendo que o brother teria fingido o desmaio para sair ileso da competição. Muitas pessoas interpretaram a queda do rapaz como um falso desmaio, já que após cair deitado, em poucos segundos se levanta com cara de chateado por ter perdido a prova. Até os outros brothers ficaram pensando que era verdade. Nas redes sociais de Boninho, Boninho, uma seguidora foi reclamar da prova. Ela disse Se um dia eu for para o BBB e só fizerem isso, eu também finjo um desmaio e sumo. Em seguida, Boninho respondeu dizendo Tipo Daniel? Ok pessoal, um grande abraço. Nos veremos no próximo vídeo.